A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitária, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta sinta guardada, nesses arquivos. Profissional desde 79, a empresária Dalva Beatriz Ferraz pertence à primeira turma do curso de administração da Universidade Federal de Mato Grosso. Em quase 40 anos de profissão, a empresária não esconde a satisfação ao ser reconhecida pelo trabalho que desenvolve. Do tempo que eu sou formada, é a primeira vez que nós, administradores, somos homenageados pela Assembleia. Então eu fico muito grata, porque é um reconhecimento à nossa profissão, à nossa classe, que muito tem feito por esse Estado. Dalva e outros 66 profissionais do setor da administração, dos setores público e empresarial, foram homenageados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, em sessão solene. O presidente do Conselho Regional de Administração, Hélio Tito, destacou a visão do parlamentar frente aos projetos destinados aos municípios. Essa é uma mudança muito significativa e ele nos procurou para divulgarmos, a partir do ano que vem, implementar junto aos municípios as ferramentas de gestão pública, junto com os vereadores e com os prefeitos municipais. O parlamentar entregou moções de congratulações e sete títulos de cidadania aos profissionais que ajudam a desenvolver o Estado à frente de suas empresas. De Minas Gerais, o administrador Domingos Lima Barros tem Mato Grosso como o Estado que lhe acolheu. Mato Grosso já é considerado minha terra, né? Porque eu cheguei aqui em fevereiro de 1980, né? Então, eu estou há bastante tempo aqui, eu até brinco com minha família, falei, ué, Mato Grosso me enxergou, né? Muito satisfeito, muito orgulhoso mesmo, né? Professor doutor e coordenador do curso de administração da UNEMAT do campus de Sinop, Ronald Pires da Silva é natural do Rio Grande do Sul e reside há 11 anos em Mato Grosso. Com a missão de formar novos gestores, o professor universitário aponta os três pilares que todo profissional deve estar atento. O primeiro é a comunicação pessoal, ele tem que saber se comunicar bem, falar bem, com isso a leitura é importante. E segundo lugar, é muito importante que ele entenda os cenários, os mercados, as questões econômicas para as oportunidades de mercado. E como tu disseste, principalmente saber trabalhar com as pessoas. E hoje uma das áreas que está se precisando disso é a área da inovação. Então a administração hoje está muito voltada para a questão da inovação. O Mato Grosso tem trabalhado isso bastante também em termos de tecnologia e o próprio agronegócio. Presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira, recebeu o título de cidadão matogrossense. Segundo ele, uma homenagem que aumenta sua responsabilidade com o Estado. Espero estar aqui também na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para discutirmos aqui o IGM com os municípios do Estado do Mato Grosso. Vou oferecer isso ao deputado Eduardo Botelho, no sentido de que não para se criticar ou se elogiar conselhos municípios, mas para se diagnosticar em diversos índices, aquilo em que o município vai melhor ou pior, em termos de comparação, para que a gente possa ter uma gestão pública mais embasada em dados, em fatos e em diagnósticos reais. Professor e empresário, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, chamou atenção em seu discurso para a necessidade de profissionais qualificados e atentos aos critérios de transparência e gestão humanizada. O parlamentar também falou sobre os princípios éticos que deve nortear o profissional, seja na atividade pública ou privada, sempre com foco numa gestão de equilíbrio fiscal e economia nos serviços públicos. A administração é uma profissão importantíssima, ela é o catalisador da economia, ela modifica a vida das pessoas, então é uma profissão que nós temos que valorizar. O administrador é o que pega tudo ali, que pega os recursos e transforma ele em ações. E nós estamos fazendo essa homenagem hoje a esses profissionais, os fundadores aqui do Conselho Regional de Administração, aos primeiros administradores que chegaram em Mato Grosso, concedendo tido de cidadão a essas pessoas que já estão trabalhando há muito tempo em Mato Grosso e ainda não tinha, que na verdade já eram cidadãos de fato e agora são de direito com esse título concedido pela Assembleia Legislativa. A sessão solene teve ainda a apresentação do coral dos servidores da Assembleia Legislativa, sob a regência de Carlos Taubaté. Teu olha, teu olha mata mais do que bala de carabina, que bem menos pequenina, que becheira de baiana no teu olho. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão Vespírito, a Orquestra Sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade, aguardada nesses arquivos. Passado o Natal. Passado o Natal. Passado o Natal.